Essa história acontece antes mesmo do meu nascimento. A minha avó casou com o meu avô e a minha avó, ela já foi forçada a casar com o meu avô pelos meus bisavós. Meu avô já era mais velho que a minha avó e mesmo assim engravidaram e tiveram oito filhos. Meu avô era bruto, era aqueles homens assim, ranzinzo, sabe? Ele era trabalhador, mas ele tinha essa personalidade forte que inclusive era uma questão da época. E a minha mãe, ela começou a trabalhar muito cedo, no caso, né? Ela começou a trabalhar na casa de um amigo do meu avô, no caso, de um amigo do pai dela. Era um rapaz de fora, ele era gringo, tinha vindo pro Brasil, tava abrindo ali o comércio dele e ele precisava de alguém pra ajudar ele a arrumar a casa dele e contratou minha mãe por ele ser amigo do meu pai e querer ajudar a família também. Até porque esse amigo do meu pai, por ter uma condição um pouco melhor, ele ficava com dó quando ele ia visitar meu avô e via ali aquele tanto de criança passando dificuldade, passando as coisas, então ele sempre ajudava com o que ele tinha e quando a minha avó ofereceu a minha mãe de empregada pra ajudar lá na casa dele, ele aceitou na hora. E minha mãe passou a trabalhar na casa desse senhor, que era uns 20 anos mais velho do que ela, né? Na época minha mãe tinha 13 anos de idade, até que um dia meu avô, ele foi lá e abusou da minha mãe, né? Mexeu com a minha mãe e tal, minha mãe como já tava moça, já tava trabalhando, já tinha voz, porque é 13 anos de idade já é moça, ela não deixou o pai dela fazer isso com ela e pediu ajuda e denunciou e foi polícia no meio, meteu a maior bagunça, automaticamente meu avô ficou com raiva dela, mandou ela embora, minha avó, pra não deixar minha mãe na rua, pegou tudo que era da minha mãe e levou ela pra casa do senhor. Minha mãe tinha a chave da casa do senhor que ela trabalhava, então ela ficou lá dentro. Quando o senhor chegou e viu a minha mãe ali na casa dele, ele ficou surpreso, né? O que que aconteceu? E ela pegou e contou tudo pra ele, né? Que tinha sido abusada e tal. E ele achou aquilo um absurdo e disse pra ela que ela poderia ficar lá, até porque não tinha muito pra onde ela ir, né? O meu avô, no caso, ele ficou preso, ele foi preso, sim, na época, só que ele ficou uns três dias, porque no caso a irmã dele, a minha tia avó, ela era juíza no estado de São Paulo, então com muita facilidade ela conseguia uns documentos, assinou uns papéis e tirou meu pai, né, da cadeia. E aí o meu pai ficou lá na dele e minha mãe ficou na dela. A minha mãe mantinha contato com a minha avó no caso, porque elas sempre se viam ali, mas ela nunca mais voltou lá na casa do meu avô e continuava tendo contato com algumas das irmãs, né? Até que, com o tempo, ela acabou se envolvendo com esse senhor, com esse senhor mais velho que ela arrumava a casa. Lembrando que ele era 20 anos mais velho que ela e minha mãe já estava com 14 e ele estava com 34. Então, era uma diferença muito grande. E com o tempo, eles começaram a ter relação, né, e aí foi denunciado, ele foi denunciado também, né, que estava abusando dela porque ela era menor de idade, que sabia que estava rolando rolo. E a gente acredita que a denúncia veio de quem? Da irmã do meu pai, daquela juíza lá de São Paulo? Pois é, meio que ela denunciou ele e aí foram para a justiça, aí viram o histórico da menina, viram o que ela tinha passado, aí o senhor explicou que não, que ela se abrigou na casa dele, ele autorizou e eles começaram a se relacionar, mas ela quis. E a minha mãe, automaticamente, com medo, né, também de não ter para onde ir, de ir para uma casa de adoção, até porque ela não podia voltar para a casa dela, porque, né, ela tinha denunciado o pai e também não ia viver com aquele cara dentro de casa. Ela aceitou toda aquela situação e disse que estava tudo bem, que ela estava com ele porque ela queria, beleza. E eles continuaram juntos. E aí a minha mãe engravidou de mim e da minha irmã, desse senhor, no caso, que é o nosso pai. Minha mãe tinha 18, ele já estava com 38, quase fazendo 40, né, e teve eu e ela. E quando minha mãe tinha mais ou menos uns 19 anos de idade, a gente imagina, pelo que meu pai conta, porque essa história toda é meu pai que conta, meu pai, minhas tias, as pessoas, né, que a minha mãe, ela sofria muito porque ela era uma pessoa que ela nunca tinha sido feliz de verdade. Tudo que ela teve que viver na vida dela, ela teve que aceitar viver aquela realidade. Nunca foi por uma escolha dela, por exemplo, sair de casa muito cedo, casar com outra pessoa, ter dois filhos de uma pessoa 20 anos mais velha do que ela. Aconteceu, né? E um dia ela decidiu simplesmente ir embora. Ela esperou meu pai trabalhar. A gente tinha dois anos de idade, eu tinha dois e minha irmã tinha um e pouquinho. E ela decidiu pôr um feijão pra cozinhar na panela de pressão e aí ela colocou a panela de pressão e saiu. E aí saiu. Nunca mais voltou. E aí o que que acontece? Parece que subiu uma fumaça, um cheirão e a vizinha começou, estava batendo o portão, ninguém abria, minha mãe não saía, meu pai chegou de serviço, pegou aquela cena, a vizinha tentando explicar pra ele, estava fedendo queimado, que as crianças estavam chorando, que não estavam conseguindo arrombar o portão, que ninguém estava abrindo, que estava com cheiro de queimada e estava começando a sair fumaça. E quando meu pai abriu a porta, sabe, a casa ela estava toda preta de fumaça, ela estava toda suja, a panela de pressão estava suptando, tremendo, mas ela não tinha explodido, conseguiram desligar o fogo, entraram no quarto e estava eu e a minha irmã, estava minha irmã dentro do berço e eu num colchão no chão. E a gente, claro, né, com fome, sujos, né, porque fomos deixados ali, mas a gente não chegou a ser intoxicado porque a fumaça não chegou a entrar dentro do quarto, a fumaça estava começando a entrar dentro do quarto, porque como o quarto era mais distante e a porta do quarto estava fechada, no caso minha mãe fechou a porta e saiu, então a fumaça não chegou a invadir 100% o quarto, né, então a gente ficou protegido, mas um pouco mais de tempo ali provavelmente a gente teria sido intoxicado sim. E aí o meu pai conseguiu, né, organizar, pegar a gente e minha mãe subiu. Minha mãe nunca mais voltou, ela fugiu real, ela desapareceu, a gente não teve contato com ela. E meu pai, por sempre ter tido uma condição de vida boa, ele sempre pagou tudo pra gente. Então meu pai teve que mudar pra uma roça, pelo trabalho e tal, e eu comecei a trabalhar muito cedo, ajudando em tudo que tinha que ajudar e minha irmã também. Meu pai sempre fez de tudo por nós, sempre ajudou nós em tudo. E a minha irmã, ela foi crescendo mais revoltada do que eu, né, eu já fui sabendo lidar um pouco melhor, não sei, com a questão de a minha irmã, ela sofria muito, assim, saudade, falta da mãe, né, eu acredito que meu pai fazia papel de pai e de mãe, mas não é mãe, né, querendo ou não. E a gente tinha uma vizinha, uma senhora, que eu nunca vou esquecer dessa vozinha, ela conversava muito com a gente, ela sempre falava assim, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, e ela conversava, ela falava que eu não podia ter raiva da minha mãe, que minha mãe, ela teve os motivos pra fazer o que fez, mas que tem certeza que se minha mãe quisesse ter matado, eu e a minha irmã, ela teria matado, ela não teria feito o que ela fez, ela precisava de ajuda, ela precisava de socorro, mas que se fosse da vontade de Deus, um dia a gente ia poder resolver isso. Então, assim, eu agradeço muito essa senhora, porque por conta dela, eu não tive, assim, tanta raiva, assim, eu consegui abrir a minha mente pra um outro horizonte, entendeu? E já a minha irmã, não, minha irmã não abraçava muito essa ideia, ela já não gostava. Até que eu fiz 12 anos de idade e comecei a frequentar a igreja, né, comecei a fazer alguns amigos na igreja, então eu comecei a entender sobre a palavra, sobre o propósito da vida, o propósito de Deus, sobre as coisas boas que tinham pra acontecer na vida ainda, que eu tinha que, tipo, não desistir, que era só o começo, que não é porque a minha história era aquela, que o meu futuro tinha que ser parecido com o meu passado, e isso foi me trazendo esperança, expectativa de vida, muitas coisas boas, prósperas, e com o tempo eu fui crescendo, aí eu terminei o colégio e tive que fazer faculdade. Como meu pai tinha condição de vida boa, a gente mudou pra cidade pra poder estudar, tanto eu quanto a minha irmã. E eu fui, comecei a fazer faculdade, conheci a minha esposa dentro da igreja, né, e a gente continuou casado, ministrando grupos, ministrando pessoas, falando sobre tudo. Formei, e aí um dia meu pai chegou em mim e falou assim, ó, isso aqui é o telefone da sua mãe. Do nada. E aí eu falei, ué, como assim? Ele disse, ela me ligou, ela achou meu telefone, né, e me ligou, passou o número dela e disse que se vocês quiserem conversar com ela, encontrar com ela, esse é o número dela. E aí a minha irmã, revoltadaça, ela, né, pra aceitar a ideia foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu, fomos eu e ela lá. E a gente pegou e conversou, a gente não entrou muito no assunto de cara, do que que aconteceu, não. Mas assim, minha mãe hoje ela é casada, com uma pessoa que ama, com uma pessoa que valoriza ela, que cuida dela, que gosta dela. Eu tenho seis irmãos, nós somos no total oito pessoas, então nós somos muitos irmãos, e cada um tem seu jeito ali, todo mundo estudou e tudo. E eu não tenho raiva da minha mãe hoje, sabe? Eu entendi, eu acho que ela sofria muito naquela época, ela não tinha escolha na vida, ela pode ser que passou por muito processo doloroso ali com o meu pai também, porque o meu pai é um cara sabe, inteligente, honesto, digno, né? Meu pai é um cara legal. Mas a história que o meu pai e minha mãe passaram foram dos dois, não é a mesma história que eu tenho com ele, então eu não sei de fato o que que ela passou. Mas eu só sei que deve ter sido triste, porque com 13, 14 anos de idade, a pessoa tem que morar em outra casa, com outra pessoa, né? Que era empregada, virou mulher, casou muito cedo, casou obrigada, né? Foi denunciada, não tinha pra onde ir. Eu acho que ela tava precisando de fugir mesmo, de tentar se encontrar. Não concordo, né? Que o que ela fez comigo e com a minha irmã foi certo nunca na vida. Mas eu também não vou ficar julgando a minha mãe, criticando o tempo inteiro, brigando com raiva dela, perdendo a oportunidade hoje de ir lá, de abraçar, de estar junto, né? De participar da vida um do outro. A minha irmã já não. Não, minha irmã, ela não vai visitar nem o meu pai. Meu pai hoje mora comigo, eu cuido dele, né? Eu cuido dele, sou grato demais por tudo que ele fez a vida inteira. Ele trabalhou muito, foi muito honesto, muito digno. Deu tudo pra nós. Então, hoje eu tento retribuir da melhor forma possível. Ele mora lá em casa, eu cuido dele demais da conta. E a minha irmã, que é meu pai, sente muita falta dela. Ela vai lá de vez em quando visitar ele. Eu vivo ligando pra ela e falo, ô, vem. Às vezes ela vai uma vez no mês, sabe? Ela tá mais assim, mais na dela, né? Ela casou, engravidou, queria me dar criança. E eu falei pra ela que não. Que eu não ia aceitar. Mas não porque eu não queria criança. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu quero ser criada junto com as minhas filhas, né? Que hoje eu sou pai de dois, duas. Mas eu não posso pegar o filho da minha irmã pra eu cuidar. Porque senão eu vou estar repetindo a história dela. Ela tem que cuidar. E assim, ela vivia frequentando a minha casa. E aí como é que ia ser, né? A criação do filho dela com nós. E ela interferindo. Não ficaria legal. Então, falei pra ela que ela tinha que se responsabilizar pelo filho dela, sim. Até porque senão ela ia estar repetindo a história. E aí não ia ficar certo assim, né? A gente tem que fazer diferente do que aconteceu com a gente. Ainda mais se a gente é revoltado. E isso foi um grande aprendizado pra mim, né? Minha história é uma história, assim, dolorosa, né? Desde a minha bisavó pra minha avó, pra minha mãe. Todo mundo sofreu ali. Então, eu quero que as minhas filhas, que a minha mulher, que a minha geração, a família que venha de mim. Ela venha com a proporção, com um equilíbrio, uma estabilidade diferente. Hoje é tudo dentro da igreja. Hoje a gente agradece a Deus. A gente é cristão. A gente faz as nossas coisas certinho. Esse foi o caminho da minha felicidade que eu encontrei. E essa história é uma história de superação, é uma história de perdão, é uma história de amor, uma história de compaixão, de empatia, de entendimento, né? E não só de perdão pro próximo, como um perdão pro a gente mesmo, né? E graças a Deus eu encontrei o caminho certo. E fica aí de exemplo pra muitas pessoas, muitos jovens, né? Ali aí você que tem 10, 11, 12 anos, 13, 14, 15, nunca é tarde. Procura uma igreja, faz amizade com a galera da igreja, procura o grupo. Você vai ver tanto que é legal, a galera te abraça, ora com você, quer desejar o bem pra sua vida, quer te ver feliz, te dar um papo, ideia legal. Tem hipocrisia dentro da igreja? Tem, mas isso aí tem em qualquer lugar. Então procura que se o seu coração tiver vazio dentro da igreja, você pode sim encontrar a luz, porque eu encontrei, eu sou exemplo disso. E eu tenho muita gratidão pela família que eu construí hoje. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Essa história foi um Uber, eu tava indo pra um condomínio aqui em São Paulo. E aí esses Uber Black, que faz viagem. E aí ele me reconheceu dentro do carro e veio contando a história dele, falou que eu tava autorizada a contar aqui no canal. Espero que tenha contado certinho, pelo que eu prestei atenção nos detalhes da história, eu contei a história que eu entendi. E é uma história realmente de superação, é muito bonito ver ele hoje com a família formada, feliz com as filhas, com todo mundo, sabendo que ele veio de uma história toda desestruturada. E fica de exemplo, que não é porque a sua família veio de uma desestrutura que você precisa seguir esse caminho, você pode sair da curva, você pode sair da caixinha, você pode buscar o seu caminho, sem ser o mesmo caminho que você veio. E tá tudo bem, na verdade tá tudo ótimo se você fizer assim. Se uma família, se você não veio de uma família estruturada, uma família estruturada vem de você. Essa é a nova frase do canal, né? E se você gostou dessa história, também tem uma história de vida, de superação pra me contar, me manda no direct do meu Instagram, que eu tô lendo muitas histórias por lá, me segue em todas as minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.